Seguindo tradição aqui do canal, se um vídeo vai muito bem, a gente faz ele de novo? Hoje eu tô aqui com a parte 3 do Reassisto, Penso e Uma Vez Pra Nunca Mais. Só que dessa vez é de uma forma diferente. Dessa vez foi só o Bruno que me ferrou, não foi a Nath. Porque a Nath tava para um evento, ela não teve como organizar ali as séries pra mim. Então o Bruno organizou sozinho. Então hoje, se as coisas ficarem perversas, se as coisas ficarem complicadas, a culpa é do Bruno. Hoje não é culpa da Nath. A gente vai ver quem é o mais perverso dos dois. Porque no próximo, eu vou pedir pra Nath fazer. Aí a gente consegue medir qual dos dois é o mais cruel. Mas hoje eu trago aqui pra vocês o vídeo Reassisto, Penso e Uma Vez Pra Nunca Mais. O Bruno, ele vai me falar 3 séries. E eu vou ter que escolher uma pra eu reassistir, uma pra eu pensar. E outra pra eu assistir uma vez e nunca mais. Ou seja, é um casa beijo mata, só que diferente do jeitinho aqui do Thay. Então se vocês gostam dessa ideia, deixa um like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E por favor, compartilha esse canal com um amigo seu. Estamos quase chegando aos 10 mil inscritos e é a nossa meta pra 2023. Então por favor, me dê essa ajudinha que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. Esses vídeos dão muito trabalho pra ser feitos, principalmente pra ser editados. Então por favor, compartilha aí, porque já é uma ajuda muito grande que você vai estar me dando, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse desafio. Eu tô muito ansioso. Com certeza o Bruno vai me ferrar muito. Mas é sobre isso, né gente? Vocês também gostam de me ver ou me ferrar. Então vem comigo e bora se ferrar com o Thay. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay. E seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Gente, dessa vez eu fiz diferente. Nas últimas duas partes, eu tinha sorteado os papeizinhos, né? Vinha tudo aleatório. Só que dessa vez, eu pedi para o Bruno, ele selecionar as rodadas. Então o Bruno, ele tem mais chances de me ferrar. Então eu acho que fica mais interessante dessa forma. E também fica mais difícil de eu arrumar um jeito de fugir, né? E eu tenho que justificar uma série que eu gosto muito, colocando ela numa coisa ruim. Ou eu tenho que pegar uma série que eu odeio e colocar numa coisa que eu gosto. Então fica mais dinâmico aqui esse vídeo. Então vamos lá para o primeiro grupo. O Bruno me mandou tudo aqui no Telegram. Ele mandou naquele formato spoiler, então eu não consigo ver. E agora eu vou ver o primeiro grupo que ele me mandou. 180 Graus, Jack Frost e Eternal Yesterday. Caraca! Já começa difícil, né gente? 180 Graus, Jack Frost e Eternal Yesterday. Mano, eu gosto das três séries. E quem disse que isso é problema meu? Acho as três séries maravilhosas. Elas são perfeitas, elas são incríveis. Porém, eu acho que eu vou no critério de gosto pessoal. Não vou no critério de qualidade. Porque se a gente for ver qualidade, eu acho que fica muito complicado. Porque todas elas têm boas qualidades. Só que algumas ultrapassam mais as outras. E qualidade também fica mais coisas técnicas. E eu não sou técnico em nada. Então eu vou pegar no meu gosto pessoal mesmo, tá bom? Bom, eu vou colocar pra eu reassistir uma que eu já reassisti, que eu gosto bastante. Que é Eternal Yesterday. Apesar de eu sofrer pra caramba, ela é uma série maravilhosa. Amo bastante. Eu amo boys loves japonês, tá? Eu acho que é o país que melhor produz boys loves, que é o Japão. Então eu gosto bastante de Eternal Yesterday. Pra uma vez pra nunca mais, eu vou colocar 180 Graus. 180 Graus, gente. Não sei porquê. Mas eu não me apego tanto a 180 Graus como Jack Frost. Jack Frost é uma série bem curtinha. Bem levinha. Ela traz assuntos importantes? Traz. Mas ao mesmo tempo, ela te diverte também. Já 180 Graus, gente. É uma coisa de filosofia. Você tem que assistir com a cabeça bem aberta. Com a mente bem assim... Uh! Vamos lá. Vamos assistir isso. E vamos tentar pegar todas as mensagens que eles querem trazer. É uma série que por mais que ela seja boa, ela cansa. Porque você tem que pensar muito pra você assistir essa série. Então eu prefiro séries mais pra entretenimento. Então por isso, nesse grupo aqui, eu acho que 180 Graus fica pra uma vez pra nunca mais. Jack Frost eu vou colocar como penso. E Eternal Yesterday vai ficar como reassisto. Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque deu minha opinião agora? Cara, essa foi muito difícil pra mim, tá? Já começamos com uma bomba. Foi complicadíssimo. Vamos ver o próximo grupo. E eu tenho certeza que vai ser mais difícil ainda. The End of the World with You. History 5. Love in the Future. E Future the Series. Todas as três séries são séries que eu não gostei. Não tive uma experiência muito boa assistindo elas. Mas, gente, não tem como. Porque Future the Series é muito ruim. Até que Love in the Future... Gente, eu tô falando tudo errada. Eu não sei falar inglês. E The End of the World with You. Eles têm um pouco de qualidade ali de produção, de fotografia, essas coisas. Por mais que na outra rodada eu não avaliei esses critérios. Nessa daqui, gente, Future, ele perde em tudo. Tanto em qualidade, tanto em atuação, tanto em roteiro. Em tudo. Tudo mesmo. Future é horrível, gente. Eu não consegui gostar dessa série. Pra mim, ela tá nas piores do ano. É insignificante, insuça, pálida e monótona. Love in the Future é ruim. Não gosto também. Não curti. Achei as coisas ali de viagem no tempo muito estranhas. Vai ficar pra mim como penso. E The End of the World with You eu vou reassistir. Porque assim, se a gente parar pra pensar, The End of the World with You poderia ter uma segunda temporada. Se tivesse uma segunda temporada, talvez poderia melhorar ali aquele final. Não sei. Talvez alguma coisa possa acontecer. Mas essa série é muito brisada, tá? Você tem que assistir ali, ó, com a mente também bem abertona. E eu imagino que quem assiste essa série meio brisadão ali, ó, vai assistir essa série e vai começar a ter umas viagens bem boas. Porque, meu Deus do céu, gente, essa série, quem escreveu provavelmente tava muito chapado. Enfim, a segunda rodada também não foi muito difícil. Achei fácil. Mas agora vamos pra terceira rodada e vamos ver como que vai ser, hein? The Eighth Sense, Bad Friend e The Promise. Cara, essa tá muito fácil. Obviamente, eu vou reassistir The Eighth Sense. Porque The Eighth Sense é maravilhoso. Um dos melhores boys loves que eu assisti na minha vida. É o melhor boys love de 2023 pra mim. Da Coreia, né? Bad Friend e The Promise. Eu acho que tem a questão ali de The Promise ser um final bem ruinzinho. Bad Friend tem uma série que é muitos gatilhos. Mas eu vou colocar Bad Friend como penso. Porque pelo menos Bad Friend tem um final satisfatório. Já The Promise, gente, eu não sei o que eles fizeram com esse roteiro. Porque parece que eles foram enrolando, enrolando, enrolando. Chegou no final, parecia que eles não queriam falar nada. Ficou um final meio estranho. Um final que muitas pessoas entenderam de uma forma, outras entenderam de outra. Assim, não rolou pra mim. Então fica Bad Friend como penso. The Promise uma vez pra nunca mais. E The Eight Sense como eu reassisto. Cara, tá muito fácil, Bruno. Você pegou muito leve. Eu pensei que ia ser mais difícil. Eu acho que a primeira foi a mais difícil até agora. Vamos pra próxima. E vamos ver se o Bruno, ele vai ter o coração duro. Mas antes da gente ir pra essa, eu vou pedir pra você virar membro aqui do canal. Porque você virando membro, você me ajuda a estar producendo esses vídeos aqui pra vocês. Porque não é fácil, gente. Editar esses vídeos é muito difícil. Vocês não fazem ideia do quanto eu demoro pra editar um vídeo desses. Então se torna membro aqui do canal, me ajuda. A partir de R$7,99, você se torna membro aqui. Você recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente para apoiadores no seu celular. Você tem duas formas de participar do clube de membros. Através do clube de membros ou através do apoia-se. Você me ajuda muito, muito, muito mesmo, gente. Vocês não fazem ideia do quanto vocês mudam a minha vida. Com o clube de membros, vocês pagam com o PicPay ou com o cartão. Você escolhe uma dessas duas opções. Já o apoia-se tem opções mais variadas. Tem cartão de crédito também e tem Pix e tem boleto. Então fica mais fácil aí pra você escolher a melhor forma de pagamento. Então escolha aí, me dê esse apoio que eu vou te agradecer muito, muito mesmo. E eu não vou esquecer de você não, tá, gente? Me dê essa ajudinha aí que eu vou te agradecer muito, muito, muito mesmo. Se alguém puder ajudar. Vamos para a rodada 4. Vamos ver o que o Bruno planejou aqui pra mim. Tô um pouco apreensivo. Tô com um pouquinho de medo. Mas a gente vai aqui segurando nas mãos de Deus, fazendo as nossas orações e vendo o que vai dar. Love Mate, Love Tractor e Oh My Assistant. Todas aqui coreanas, né? E todas eu amei. Porém, a gente tem uma coisa aqui que eu acho que o Bruno não sabe. Por mais que eu amei muito Oh My Assistant, eu acho que Oh My Assistant, o Manoir, ele é muito melhor do que a série. Eu li o Manoir, eu acho ele incrível, acho ele maravilhoso. A série, ele corta muitos personagens do Manoir, que acabou que ficou assim... Faltando coisa, sabe? Depois que eu li o Manoir, eu vi que a série, ela teve alguns erros. Então eu acho que Oh My Assistant, eu coloco pra uma vez, pra nunca mais. Porque eu posso ler o Manoir novamente, porque eu amo o Manoir. Eu acho que Oh My Assistant não é uma série que eu acho que eu vou assistir de novo. Eu já assisti novamente, assisti várias vezes. Mas eu acho que eu não reassistiria mais depois que eu li o Manoir. Eu acho que eu prefiro só ler o Manoir mesmo, que eu acho ele incrível. Agora, entre Love Mate e Love Tractor, eu vou colocar Love Tractor pra reassistir. Porque que perfeição, que maravilhoso. Amei Love Tractor. Mas do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. E Love Mate, eu vou pensar, apesar de eu achar muito boa também. Mas infelizmente, gente, Love Tractor é melhor, tá? Na minha opinião, tá? Isso aqui é tudo gosto pessoal. Não venham me atacar aqui nos comentários. Inclusive, coloque aqui nos comentários qual vocês escolheriam. Porque aí eu quero saber. Também quero colocar vocês na xincha. Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos agora para a quinta rodada. Be My Favorite, Step By Step e La Plouie. Caraca, essa tá difícil, viu? Porque as três eu gostei muito, muito mesmo. Só que aí, eu acho que eu vou pegar aqui na parte de roteiro. Agora eu vou avaliar aqui no critério roteiro. Qual dessas três séries aqui não teve o final que amarrou todo mundo? Que todo mundo ficou ali amarradinho na série? Obviamente, Step By Step, né, gente? Step By Step no final, a gente não sabe nada do Casal Secundário. O Casal Secundário Step By Step não é bom. Não gosto muito deles. O Casal Principal é muito bom. Mas o Casal Secundário ficou meio que jogado ali na história. Então, obviamente, essa vai uma vez para nunca mais. Eu reassistiria Step By Step? Obviamente, amo muito essa série. Mas aqui no jogo, ela vai uma vez para nunca mais. Vou reassistir Be My Favorite. Que é, ó, perfeito. Uma perfeição na terra. E La Plouie, eu vou pensar. Apesar de eu ter gostado de La Plouie. Mas eu acho que La Plouie, eu não assistiria novamente... Nem se fosse para reassistir mesmo. Eu tô passada, chocada. Porque assim, La Plouie é bom? É bom. Mas é uma série que meio... Ah, passou para mim, sabe? Eu estava muito empolgado quando estava lançando. Só que hoje em dia, eu olho para a série e falo... Ah, foi qualquer coisa, sabe? Não foi grande coisa assim na minha vida. Então, acho que eu deixo La Plouie ali para o... Embaixo dos panos. Deixo ela bem embaixozinha ali dos panos. E agora, a gente vai para a última rodada desse vídeo. Mas antes de a gente chegar nessa última rodada, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificação para você ser notificado que eu lançarei um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, vira membro. Como essas pessoas estão aparecendo aí na tela. Como eu disse para vocês, virando membro, você recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente no seu celular. E você me ajuda a estar produzindo esses vídeos aqui para vocês, que não é fácil, gente. Dá muito trabalho. E se vocês virarem membro, vocês vão me ajudar pra caramba. Muito, muito mesmo. Então, me dê essa ajuda que eu vou te agradecer do fundo, no meu coração. E agora, vamos para a última rodada. O Bruno, ele mandou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis rodadas aqui. Mas eu vou deixar isso para uma parte quatro. Então, na parte quatro, a gente ainda vai ter ali a seleção do Bruno. E depois, a gente faz ali com a Nath, tá? A Nath escolhe e a gente vê qual dos dois foi mais baixo. Se vocês quiserem que eu traga outros youtubers para fazer esse jogo aqui no canal, comente aqui embaixo qual das pessoas vocês querem que eu traga aqui para vocês. Para eles também se ferrarem nesse quadro, porque eu acho que vai ser divertido. Então, coloca tudo aí que eu trago para vocês, hein? E aqui a gente tem The Luminal Solution, 609 Bad Time Story e Till the World Ends. Eu tenho um probleminha com The Luminal Solution. Eu gosto de The Luminal Solution. Eu acho que dessas aqui, 609 Bad Time Story é a menos piorzinha. Na verdade, ela não é ruim, tá? Ela é boa. Eu gosto de 609 Bad Time Story. Mas The Luminal Solution também é uma série muito boa. Porém, ela é uma série confusa. Ela é uma série que você só vai entender ela no final. E eu acho que faltou algumas informações ali do roteiro para fazer com que a gente se conectasse mais com os personagens. Eu não consigo pegar apego aos personagens. Eu acho que o meu maior problema é que eu não sinto carisma nos personagens, sabe? O primeiro e o segundo episódio é muito bom. Mas o resto, eu acabo não tendo empatia por nenhum dos personagens. Não consigo pegar apego ali neles. E eu fico naquela coisa. Ai, não sei, sabe? E eu acho que a pior coisa para você ter em uma série é apatia por ela. Eu não consigo pegar apego nos personagens. Porém, ela se salva porque nesse groove tem To The World Ends. E To The World Ends é uma série que tinha tudo para dar certo, gente. Mas o plot twist do final estraga. O plot twist do final estraga essa série. Porque ela tem toda uma filosofia ali de você aproveitar a vida quando o mundo está acabando. Mas aí, quando chega no final, gente, cara, é muito ruim. Então, eu colocaria To The World Ends em Uma Vez Pra Nunca Mais. Apesar de eu gostar muito dos atores. Porque eles são todos um bando de bonitão. Um bando de um gostoso, né, gente? Então, eu gosto dos atores. Mas, assim, o roteiro dessa série, eu acho que o final estraga tudo. Se não fosse esse final, ela subiria um pouquinho mais no meu conceito, tá bom? Então, 609, eu vou reassistir. E The Lumino Solution, eu vou pensar. Porque a 609, gente, ela é boa. Ela tem até dois finais pra você poder escolher. Então, assim, é boa. Só que é uma série esquecível, sabe? É uma série que você assiste e depois de uma semana você não lembra mais. Por exemplo, hoje em dia, eu não lembro basicamente nada dessa história. Então, assim... É isso. Um beijo da Anitta. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que tudo que eu falei aqui é minha opinião, é gosto pessoal. E eu quero saber o gosto de vocês. Então, comente aqui embaixo a sua opinião. Porque, assim, eu vou estar dando um coraçãozinho em seu comentário. E vou saber que você chegou até aqui. Vou saber a sua opinião. Vou poder debater aí nos comentários também. E é sempre bom a gente conversar. E eu não ficar conversando aqui sozinho. Então, menciona a primeira rodada. Ah, essa eu colocava. Essa eu colocava. Essa eu colocava. Porque eu quero saber a sua opinião. Um beijão no seu coração. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho